O governo Michel Temer decidiu revogar a condição de refugiado do ex-guerrilheiro Cesare Battisti, caso o Supremo Tribunal Federal não conceda um habeas corpus preventivo ao italiano. Assim que soube da pressão do governo italiano para que Michel Temer revogasse a condição de refugiado de Cesare Battisti, a defesa do italiano entrou com o pedido de habeas corpus na Suprema Corte Brasileira, no fim de setembro, para tentar preservar a liberdade dele. O pedido está sob análise do ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal. O presidente Temer já teria decidido deportar Battisti, segundo o jornal Folha de São Paulo, e estaria esperando só a análise de Luiz Fux para anunciar a revogação. A estratégia do Planalto é aguardar a apreciação do Supremo antes que o presidente assine o decreto de extradição. Aliados do presidente da República dizem, porém, que se a Corte demorar para se posicionar sobre o tema, que não tem data definida para ser julgado, a subchefia de assuntos jurídicos da presidência da República vai elaborar um parecer para que Temer chancele a volta de Battisti à Itália, mesmo sem autorização do Supremo. Em 93, Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua, por quatro assassinatos nos anos 70, em confrontos políticos. Ele participava do grupo guerrilheiro Proletários Armados pelo Comunismo, o PAC. Depois da sentença na Itália, ele fugiu para o Brasil em 2004, onde foi preso no Rio de Janeiro em 2007, e dois anos depois, considerado refugiado político pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro. No último dia de governo, o então presidente Lula rejeitou a extradição de Battisti para a Itália, mas Temer agora quer rever essa decisão. Na semana passada, Battisti foi preso pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar deixar o Brasil rumo à Bolívia, com 6 mil dólares e cerca de 1.300 euros, sem registro oficial. O italiano deixou a prisão graças a um habeas corpus do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.